Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives para este domingo, domingo dia 11, se faltou alguma live, vamos comentar aí galera, você pode deixar aí nos comentários, sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje, e a partir das 10 horas todo mundo é ligado a Super Live com elas, com Elba Ramalho e muito mais, às 10 horas, e ainda, uma Super Live da News para você curtir e convidados a live depois do café, você não pode perder, rola no Youtube às 11 horas galera, confira a próxima, e às 12 horas uma Super Live do DJ Marcio Fernandes, também rola no Youtube às 12 horas, já comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo, e ainda, a Super Live Arraia da Nali House para você curtir, você não pode perder, uma Super Live convidados, confira a próxima, e também a Super Live da Fita Amarela, com muito samba para você curtir também no Youtube, você não pode perder, vou deixar o link na descrição, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, e ainda, a Live Apaixão no Brasil para você curtir, com forró de balançar, e ainda a participação do Batista Lima, e muito mais, você também não pode perder, rola no Youtube galera, confira a próxima, e às 16 horas a Super Live Julina, para você curtir com o Juan Marques Vinícius, também rola no Youtube galera, link na descrição, confira a próxima, e ainda, a Super Live do Arraia da Bárbara B, você também não pode perder, dar início às 18 horas, também rola no Youtube, a Super Live da Bárbara B galera, então é isso galera, são as principais lives de hoje, domingo dia 11, se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários, com o nome do artista, e é para todo mundo ficar sabendo, link das lives na descrição, até o próximo vídeo galera. E aí 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 E aí